e aí pessoal assim tá baixo do lado também que eu vou mostrar para vocês e como que é feito aí ó o olho coloca cinto abaixo e aqui para você ver ó que a pálpebras ela acompanha o olho isso que é legal vou abrir o olho vou abrir o olho olha lá a pálpebras ela acompanha o olho eu vou fechar mais ó eu vou deixar mais fechadinho olha lá a pálpebra vai lá isso que é legal dá mais vida no personagem a pálpebra acompanha o olho entendeu então é você vê aí como tá ficando só vou mostrar como foi feito esse sistema do olho para cima e para baixo tá vendo aqui ó aqui eu coloquei aqui um canadinho de pirulita ó para você ver que eu fiz um furinho colocar o araminho para fixar bem o que enverguei um araminho um pouquinho mais grosso que é para ficar mais firme e eu vim por baixo aqui ó eu coloquei aqui um papelãozinho pessoal aqui eu tô mostrando só o mecanismo entendeu só para você ver o mecanismo como que é você pode tá fazendo do seu jeito aí entendeu aqui eu coloquei um cano de água entendeu daquele mais fininho uns servos aqui que é para para girar a cabeça para o lado entendeu mas o meu foco não era esse aqui ainda não meu foco é só o sistema do olho entendeu é deixa eu vir aqui ó para vocês entender melhor tá vendo aqui ó aqui tem um micro servos encaixado aqui embaixo pode ver que eu até aumentei o alavanquinha dele para ele ter mais movimento mais maior entendeu para cima e para baixo aqui embaixo lá pode ver que eu coloquei um focar melhor um araminho entendeu fixado na madeira lá para poder para poder ir para cima e para baixo e eu vou ligar aqui deixa eu ligar aqui para vocês ver bem melhor ó a alavanquinha sobe e desce ó entendeu pessoal vem com calma aí ó porque não é difícil não esse é o sistema por subir e descer ó entendeu olha lá ó aqui ó rápido que você quer ó beleza pessoal então finalizei essa parte aqui ó e manda um like aí se inscreve no canal que não é inscrito compartilha esse vídeo aí beleza e até o próximo vídeo fui